Música Essa é a minha homenagem a todas as mamães Mamães, uma questão com os tostos em nossas vidas Peixinho de chocolate Até no fio do cabelo Minha mãe é tão lindinha, está sempre arrumadinha Lembra até um cupcake E que por fora é tão bonita E por dentro é um recheio que alegra a minha vida O amor da minha mãe A minha mãe é doce, 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 doce O danço em forma de mulher A minha mãe é doce, 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 doce O danço em forma de mulher O danço em forma de mulher Essa é a minha homenagem a todas as mamães Mamães, vocês são gostosos em nossas vidas Tem cheirinho de chocolate Até no fio do cabelo Minha mãe é tão lindinha, está sempre arrumadinha Lembra até um cupcake E que por fora é tão bonita E por dentro é um recheio que alegra a minha vida O amor da minha mãe O danço em forma de mulher